Alexandre XRE300 E hoje mais um vídeo aqui na FAN 160 Hoje, ela está até suja, choveu aí Esses dias E hoje o vídeo vai ser falando antes Antes quero dizer que a moto é muito boa, muito econômica É sim, confiável Mas vamos falar do mal atendimento das concessionárias E o que isso provoca na sua vida Quem não assistiu o vídeo passado Nós falamos aí do problema do barulho no motor Que é um problema crônico dessas 160 Mas que é possível resolver Assista o vídeo passado aí que você vê como resolver o problema Do barulho crônico da FAN Barulho de liquidificador Sei lá Como a turma chama aí Estamos em Pernambuco, aqui é a Arena de Pernambuco Em São Lourenço da Mata Bom, o que aconteceu, né? Quem assistiu o vídeo passado Viu que O problema do motor foi resolvido Ele pegou a moto lá na Na concessionária A maior revenda Honda de Pernambuco Não preciso falar o nome Então Na alegria de pegar a moto boa, né? E meu irmão nem percebeu A falha que Eles deixaram na moto Aí em casa Foi que ele Com mais calma ele viu A rabeta da moto A rabeta, pra quem não sabe ali onde fica a placa Aqui é um paralama, né? A rabeta estava torta Como é que chama aqui em Pernambuco? Estava troncha Meu velho Aí ele voltou lá Voltou lá O pessoal desmontou Montou de novo Deu um aperto E devolveu do mesmo jeito Proncha Ou seja, torta, né? Aí, cara Aí pra não ter mais dor de cabeça Aí Meu irmão Ele Em casa Ele desmontou A rabeta da moto Ele tirou o banco Tirou o banco Desmontou Aquelas Carenagens Da Da rabeta, né? Lateral Ficou pelada ali a moto Aí com isso Ele observou Observou ali Ele soltou os parafusos da rabeta, né? Aí ele percebeu que O suporte Onde pega Esses parafusos Estava torto Agora como foi que Isso foi entortado Ninguém sabe, né? Aí ele mesmo Com as ferramentas em casa Conseguiu Colocar na posição certa Desentortar a peça Não foi fácil Mas conseguiu Desentortar É uma peça que Ela pega Tanto a rabeta Como o A lanterna traseira Aí ele usou Uma ferramenta lá Puxou para o lugar Montou de novo E a rabeta Ficou aprumada Simples assim Para você ver Como Como essas empresas Atendem mal Os clientes Eu tenho certeza Que os administradores Eles querem Que a empresa Atenda bem O cliente Para prosperar Mas tem que monitorar Os funcionários Porque Tem funcionário Que é Nossego É bronca É bronca No mais Essa moto aqui É excelente A moto é Muito econômica Faz uma média De 40 km por litro Depende de como você Pilota ela Não é porque É uma moto 160 Motor pequeno Que ela vai ser Sempre econômica Não Se você Bota muito peso Anda com o acelerador No talo O tempo todo Ela não vai fazer 40 não Vai fazer os 35 Ou menos Mas se você anda ali Na 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 cidade A 60 A 70 por hora Aqui na rodovia A 80 Ela chega a fazer Próximo dos 40 Aí tem a Pop 100 Tem gente que Diz que faz 60 Numa Pop 100 Eu nunca vi Mas Dizem que faz Agora Se eu não me engano O pessoal Eles Calibram Além do Do Normal Os pneus Porque a Calibragem Dos pneus Fazem muita Diferença Na Economia Do Veículo E não é Não é Atoa Que a A Moto Da Volt Ela é Super Calibrada O pessoal Na loja Calibra demais Os pneus Acho que é 36 Libras Para cima Ela consegue Ter uma autonomia Razoável Porém Perde em Conforto A moto Fica muito dura A roda Fica quicando Eu penso assim Se você tem uma moto Dessa e ela está Muito desconfortável Para você Mas a autonomia Dela está Sobrando Para você No percurso Que você faz Você pode Descalibrar o pneu Um pouquinho Vai diminuir A autonomia Dela Mas vai ficar Dentro Do aceitável No seu Seu trajeto Mas se a autonomia Dela está No limite Para você Não descalibra O pneu Mantenha ele Calibrado Ou até Bota uma libra A mais Lembrando que Quem calibra O pneu Acima do Especificado Para aquela moto Para aquele pneu O desgaste Vai ser irregular No pneu Então você vai ter Uma Perda Precoce Daquele pneu Vai ter que Trocar Antes Do Do que Deveria Normalmente O vídeo Praticamente Foi isso Para falar Desse detalhe Do atendimento Na Concessionária E eles teriam Menos Problemas Se Atendessem Corretamente O cliente Fizesse o que Deveria ser feito Vamos pegar Mais um trecho De trânsito Olha aí Está engarrafado Logo aqui Após a curva E Finalizamos o vídeo Lá Aqui é o BR232 Finalzinho De jabotão Chegando na Divisa Com o Recife Olha a XRE Show de bola Vamos lá Eita, deu uma encostadinha Aqui sempre tem em colisões Porque o pessoal está acostumado a vir ali A 100, 120 por hora Aí chega aqui e o trânsito é lento desse jeito Aí o pessoal está com adrenalina lá em cima Pilotar, não, dirigir Dirigir de forma mais rápida E chegar aqui, infelizmente O ideal é você ter a consciência Que está saindo de uma zona rural E chegando em uma zona urbana E gradativamente reduzindo a velocidade Mas O pessoal sai em cima da hora Aí Fica difícil Eu por exemplo Aqui são 7h34 Ainda vou pegar de 8h Eu tenho folga Preciso estar com correria E vou finalizando o vídeo aqui Valeu por assistir E aguardo você nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau